Vocês já podem subir lá. A gente vai começar daqui a pouco. É, pode fazer isso. 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 A divisão ficou em UBL, Acredito, Agora e Bancada de Vista. Ok. Acredito. Agora e Bancada de Vista. Boa tarde a todos. Professor, professor Campomar, para poder tocar o professor Campomar, professor titular sênior da FEA, fui diretor da FEA e fui presidente da LAUSP, diretor do Centro Acadêmico quando fui aluno. E eu vou ser o mediador, eu vou ser o mediador, eu vou ser o mediador, sempre agindo da melhor forma de equilíbrio, como se fosse um juiz de futebol, simplesmente organizando e mantendo as condições do trabalho. Então, eu espero que tudo transicionar, né? está organizando, como eu disse, eu somente fui convidado para ser o mediador do processo. E o Pedro e o Felipe que organizaram, e evidentemente que há evidência do presidente, que é o Arthur. Bom, sem mais delongas, vamos fazer a abertura do evento, começando com a possibilidade dos quatro grupos, e são aqueles que vão defender suas ideias. Então, a sugestão que eu dou é que coloque sempre as diferenças, porque fazer dois grupos ou três grupos que são muito próximos, que a diferença seja porque um gosta de camisa verde, outro gosta de camisa branca, não é o suficiente. O ideal é procurar o que está por trás, o que significa ideologia, o que está no processo, o que está sendo desenvolvido. Então, é isso que a gente espera de cada um dos grupos. Então, o primeiro a falar, é o MBL, por favor. Vocês têm três minutos para falar, e eu vou marcar sempre o tempo, e vou procurar obedecer o tempo sempre que puder. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Obrigado pelo Grêmio, pelo convite. Acho que, como você bem levantou aí, professor, a gente precisa levantar ali as principais diferenças entre os grupos, então vou começar levantando que do MBL deve ser mais diferente ali dos outros três grupos, dos três movimentos que estão aqui presentes. Todos os três vão lançar candidatos esse ano, todos os três, se não me engano, pretendem utilizar uma estrutura suprapartidária, ou seja, se não lançassem os candidatos por diversos partidos, nenhum dos movimentos é uma corrente única, exclusiva de algum partido político, não é juventude de partido ou coisa do tipo. Mas, acho que a grande diferença está nos ideais, no que se defende. E o que está em pauta hoje no Brasil, a meu ver, um dos principais pontos econômicos é a reforma previdenciária, do qual o MBL é absolutamente favorável, tanto ao ajuste fiscal proposto pelo governo, que não é propriamente dito uma reforma, porque o sistema continua o mesmo, como uma reforma propriamente dita, aliás, desenvolvida aqui na USP, pelos professores de economia e de administração, não nessa USP, mas aqui na USP, pelos professores de economia e administração que fazem parte da FIP, que basicamente cria um novo sistema previdenciário com o sistema de repartição, que já existe hoje, do INSS, mas com um teto de R$ 2.500,00, com um projeto de renda básica também, aí é um ponto que a gente concorda com o Suplicy, que é um dos pilares da nossa reforma previdenciária, e com capitalização, que acho que é o principal ponto da reforma para que ela se torne sustentável, para que o próprio trabalhador escolha qual instituição financeira administra o dinheiro que vai para o FGTS e para o PIS, e que na nossa reforma se transformaria num fundo de seguro-desemprego e previdência. Outro ponto, acho que é a questão da segurança pública, depois de tratar sobre a maior questão econômica da reforma previdenciária, acho que hoje as pesquisas mostram que o maior anseio da população é solucionar a questão da segurança pública, e eu acho que aqui a gente vai ter diferenças bem gritantes entre os grupos. A MBL defende uma revisão, um enderecimento da lei penal, da lei processual penal, da lei de execução penal, e também a revisão da estrutura das polícias, para que haja um ciclo completo de polícia, que basicamente é a mesma polícia concentrar o poder de investigação, de reprimir o crime, de prevenir que o crime aconteça, para que não haja aberrações, como por exemplo, se tem uma ocorrência, chama a polícia militar, o policial não pode entrevistar ninguém, o policial não pode pegar imagem de nenhuma câmera, e depois isso tem que ir para o inquérito policial, que vai para a delegacia, aí pede prazo para o juiz, vai para o Ministério Público, vai para o cartório da delegacia, vai para o delegado, vai para um agente, aí ele chama uma pessoa para dar testemunha, e muitas vezes a pessoa já até esqueceu o que aconteceu. Então, antes de qualquer coisa, a questão pré-processual, que é investigação, a maior parte dos crimes não são solucionados, mais de 90% dos crimes não são solucionados, de toda a natureza, com exceção de Brasília, em que 59% dos crimes são solucionados, mas lá é um mundo à parte, é uma bolha, é uma ideia de fantasia, e em relação à lei processual penal e à lei penal, fazer com que, de fato, cumpra-se a pena que está prevista no Código Penal. Hoje, para quem não sabe, quando você é punido por um determinado crime, você cumpre um sexto da pena, e aí você vai para o chamado regime semiaberto, que na teoria é uma fazenda, é uma indústria em que o preso trabalha para se ressocializar, para sair empregado. Terminamos o tempo. Terminou? Terminou. São três minutos. São três minutos? Bom, posso encerrar, mas... Só, última frase. Última frase, pois vai. Mas, na prática, não existe o semiaberto, então ele fica lá o dia inteiro e sai para trabalhar, só dorme no presídio. Uma das propostas do MBL é acabar com esse regime e acabar com a progressão de pena. Tá bom. Agora, com a palavra, o Acredito. Bem, bom dia, pessoal. Meu nome é Filipe Aguiar, eu sou um dos membros do Acredito, um dos fundadores do Acredito. E, primeiro, queria agradecer ao pessoal aqui da Poli pelo convite, agradecer, dar os parabéns pelo evento, por trazer todo mundo aqui para fazer esse debate num momento que é tão importante para o Brasil. E aí, tentando resumir um pouco do que é o Acredito, do que é esse movimento, o Acredito surge num momento de frustração do Brasil, num momento de frustração de todo brasileiro com a política atual. E ele surge com duas pautas e dois caminhos principais, duas grandes defesas. De um lado, a gente acredita que, para a gente falar de um Brasil mais desenvolvido, mais justo, mais próspero, mais ético, o primeiro passo é a gente olhar com muita seriedade como Estado para a gente superar a desigualdade, como ela é hoje no Brasil. Fazer isso com um Estado moderno, um Estado eficiente, fazer isso com a visão moderna de economia, uma economia competitiva, uma economia que dá liberdade de mercado, mas uma economia que também ajuda a corrigir essas falhas desses mercados, ajuda a criar um ambiente de igualdade de oportunidades no Brasil. Do outro lado, e isso é o lado da substância, não é o lado do conteúdo, do outro lado é o lado de forma. O Acredito surge muito da frustração de muitas pessoas que queriam se envolver com a política, mas que não encontravam nos mecanismos que a gente tem, nos partidos e nos mecanismos de participação da política institucional, hoje nenhum caminho. E se cria como uma instituição, como uma organização que é suprapartidária, que está por cima dos partidos, mas que busca dar organização, ou seja, busca devolver para a gente um pouco da nossa capacidade de se organizar ao redor de umas pautas. E por isso, a gente tem uma agenda também muito forte de novas formas de fazer política, com mais transparência, com democracia na base e substituindo muito do que é o drama dos partidos aí, que hoje na maioria tem donos e a gente sabe como acontece para você poder se candidatar, você participar da política da forma partidária, que hoje a participação na política, eu acho que já é um fato que muita gente sabe, mas que vale sempre repetir, ela é monopólio dos partidos. Então, nesse sentido, ter que trabalhar essa nova forma de ingresso na política é uma pauta central para a gente. E aí, eu acredito que trabalha em três frentes, trabalha com construção de agenda, construção de visões em algumas áreas prioritárias, eu acredito, busca reviver um pouco da mobilização que está na base da política, a gente acredita que só com mobilização, só com engajamento das pessoas a gente consegue reconstruir uma política de fato de baixo para cima, onde todo mundo participa. E terceiro, com a apresentação de pessoas que nunca tiveram mandato, mas que querem se envolver na política e que hoje encontram barreiras de entrada enormes e para as quais o Acredito vai estar apoiando e vai estar construindo aí essa coligação de pessoas que querem se envolver na política. Esse é um resumo geral do que é o movimento e aí, ao longo do debate, a gente encontra, entra mais especificamente nas propostas no período de fim. Terminando o tempo. Exatamente. Passo agora a palavra para o pessoal do Agora. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui de volta à casa, à USP. Meu nome é Humberto Laudares, sou um dos fundadores do Agora. E agora por quê? Porque o momento caótico da política nacional nos sugere o imediatismo, até um certo senso de urgência para resolver os problemas que o Brasil enfrenta hoje. O Agora tem ideias e tem práticas que a gente acha que são diferentes do que está aí. As ideias é que a gente se assume como um centroavante. A gente não é esquerda radical, a gente não é direita radical, até porque o radicalismo não resolve problemas, apenas cria bandeiras e se multrem delas. E esse centroavante busca resolver problemas a partir do que há na ciência, o que vocês veem nas escolas, o que tem de evidências. Nesse sentido, os rótulos no Brasil, se você for pegar do ponto de vista dessa resolução de problemas, eles se misturam. Tem políticas que são um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. Na economia, a gente concorda que a reforma da Previdência, por exemplo, é fundamental. Não só pela eficiência econômica, não só pela dinâmica demográfica que está mudando, mas também para combater desigualdades. A Previdência brasileira é uma bomba de desigualdade. E não tem jeito da gente olhar um país que é um dos mais desiguais do mundo e, principalmente, a desigualdade de oportunidades, que é a oportunidade que, na loteria da vida, qualquer pessoa possa seguir seus sonhos e ficar parado. É fundamental o país, a sociedade e mesmo os governos eleitos lutarem para acabar com essa desigualdade de oportunidades, que ela é profundamente injusta. Lá agora tem um censo, na verdade, é um grupo de pessoas dos seus 30, 45 anos, com experiência relativamente relevante nas suas áreas de atuação, que se juntaram e falaram, precisamos fazer alguma coisa, a nossa geração está órfã de representação política, está órfã de uma ação política mais coordenada e a gente quer participar. Nesse sentido, há pessoas de várias áreas, a gente trabalha em 11 áreas temáticas e a prática que a gente faz é por meio de uma construção de uma agenda, uma agenda que não é construída top-down, com meia dúzia de pessoas que falam para todo mundo que acredita, mas a partir de um conhecimento técnico e também de uma escuta com a sociedade. O brasileiro quer participar da política, ele quer falar, ele quer exprimir sua opinião e a gente acha que a opinião dele é importante. Por isso, a gente faz pesquisas, a gente faz processos de conversas, escutas e a gente acredita que para a política é fundamental o diálogo. E por isso a gente está aqui hoje e é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Terminou o tempo. Agora, o pessoal da bancada, mais três minutos. Bom dia. Tudo bem? Estou me sentindo quase que em um debate presidencial aqui. Está uma coisa super séria. Gente, quem aqui confia em algum político ou em algum partido político? Levanta a mão, por favor. A bancada ativista surge por causa disso. Elas surgem porque a gente tem uma vontade de participar de política, só que a forma que está colocada hoje para a gente participar de política não convence a gente. E o problema da gente não conseguir participar de política é que a gente vai abrindo espaço para que a política seja um instrumento não de melhorar a vida das pessoas, mas de muitas vezes piorá-la. Então, a gente começa a bancada ativista em 2016, no dia, a bancada ativista surge no dia da votação de, para a gente, não importa mesmo se você chama de impeachment ou de golpe. Porque, independente de para que lado você estava torcendo, se você viu aquela votação de um misto fatídico, você não gostou do que você viu. Você conheceu o seu congresso, a sua câmara de deputados, e você não gostou daquilo. Aquelas pessoas são as pessoas que te representam hoje. Nós, da bancada, somos ativistas. Eu acho que são, começando a falar das coisas de diferenciais, a gente é ativista. A nossa construção é fazer política de perto, é fazer política na rua, fazer política na cidade, fazer política olho no olho. Porque a gente acredita que política é feita dessa forma. Política não é feita só com base em conhecimento. Tem que ter conhecimento, tem que ter estudo, tem que ter dados. Mas a política é feita de uma forma humana. A gente sentar e se relacionar. A gente sentar e, mesmo que a gente não concorde, de a gente conseguir sentar na mesma mesa e se olhar e falar assim, precisamos chegar a algum lugar comum. Então, a bancada surge nesse lugar com a perspectiva de vamos ajudar ativistas a ocupar a política. Vamos ajudar pessoas que já trabalham por pautas e por territórios e com visões ideológicas diferentes, vamos ajudar essas pessoas a ocupar a política, a entrar. E a bancada é um movimento pluripartidário, o cidadão é um movimento voluntário, mas é um movimento que acredita que a política é importante e que a gente precisa se reapropriar da política. Então, acho que a essência da bancada é essa e eu acho que o outro diferencial é que a bancada é um movimento local. A gente não se propõe a discutir, até discute internamente, mas a gente não se propõe a resolver o Brasil de cara. A gente não acha que a gente tem tamanho e maturidade para resolver os problemas do nosso país. Obviamente, a gente tem opinião, mas a gente acredita em fazer política de perto, de começar na nossa cidade, no nosso estado e é assim que a gente está estruturando a nossa organização, o nosso movimento. Para a gente conseguir juntar pessoas que não necessariamente pensam iguais, mas que têm valores em comum e que a gente consiga construir uma outra política. Então, é um pouco essa apresentação. Dois segundos. Terminou o tempo. Não, é muito importante que o tempo seja obedecido e que isso facilita a vida do mediador. Bom, nós vamos entrar agora... Ah, é. O Felipe vai falar. Gente, no final do evento nós teremos algumas perguntas que vocês farão, será aberta ao público e será feita a partir de um forms. Tudo bem? O link do forms está no evento, que é o Politizados Nova Política e, no final, a gente vai fazer essas perguntas quando acabar, até chegar a sua proposta. Tudo bem? Essas perguntas vão chegar a mim, que vou efetuar as perguntas para o pessoal, perguntas do público. Então, vocês não farão perguntas diretas para os membros. Agora, nós vamos ter a oportunidade de iniciar o que seria, não o debate, mas a exposição real de cada um dos grupos que estão aqui se apresentando. Então, nós vamos ter, na primeira pergunta, cinco minutos. São três perguntas que foram desenvolvidas pelo pessoal do Grêmio, que organizou, considerando perguntas que permitem que o pessoal se desenvolva na postura que eles vão ter, se ocuparem uma posição, que eles possam participar do processo. Então, é muito importante que isso seja mantido, ou seja, as respostas às perguntas sejam constantes. Mas isso não impede que cada um dos grupos possa também divagar um pouquinho sobre suas ideias. Mas a essência é responder as perguntas. Então, por favor, prestem atenção nas perguntas. Volto a frisar. Não impede que você saia um pouco, mas procure responder a pergunta. Então, nova política, diferença para a política atual. O Brasil passa por uma crise de representatividade no qual os eleitores não se sentem contemplados pelos políticos. Se posicionando contrários à chamada política tradicional, quais as propostas do seu movimento que diferem das políticas vigentes atualmente? Como o seu movimento pretende representar melhor os brasileiros nos cargos efetivos? Nós, estou fazendo um rodízio para tentar garantir a equidade, então, o primeiro a responder agora é o Acredito. Então, o que está na base da diferença do Acredito para a política tradicional, é a forma como a gente se aproxima da política e os compromissos, as decisões difíceis que a gente aceita tomar como movimento para começar a construir essa política. Então, só dando alguns exemplos, a gente repete muito uma frase que já virou quase que chavão dentro do Acredito, que é, a gente como movimento faz tudo dentro do movimento que a gente gostaria de ver nos partidos. Então, por exemplo, o Acredito é comprometido com 100% de transparência de financiamento. então, divulgando um balanço auditado, todo o dinheiro que entra no Acredito tem o nome e o CPF do doador com um teto de até 20% do orçamento anual do Acredito. Então, isso gera duas coisas. Primeiro, gera transparência e eu acho que nesse momento de corrupção no Jornal Nacional, todos os dias, corrupção na televisão, transparência é um negócio que está em falta no Brasil e aí esse choque de transparência é um pouco do que a gente acredita muito que tem que ser feito. E esse choque de transparência não só em relação ao financiamento, mas em relação sobre as próprias regras de como a política funciona. Então, por exemplo, todo mundo sabe que no Brasil tem dono, se candidato, no Brasil o partido tem dono e se candidato participa da política quem é o amigo do dono do partido. Então, por isso, o Acredito faz prévias internas, tem mecanismos claros, gera todo tipo de transparência. Então, isso também é uma forma da gente minar um pouco essas barreiras de entrada para que a sociedade se aproxime da política. Além disso, a gente trabalha muito com a ideia de construir política de baixo para cima. Então, o Acredito está no Brasil inteiro. Hoje, eu acho que já estamos em 13, né, Bruno? Acho que já estamos em 13 estados com núcleos constituídos do Acredito. E aí, além dos núcleos estaduais, o Acredito cria uma série de núcleos municipais. E a ideia é muito que cada núcleo possa trabalhar naqueles três pilares que eu comentei para vocês. Cada núcleo possa construir sua agenda, sua visão a partir dos princípios do qual eu acredito o Partimos, sua visão para as diferentes áreas, sua visão para cada cidade, para cada localidade, que esses núcleos juntos consigam construir uma visão para o Estado e, nacionalmente, a gente consiga, nos encontros nacionais, começar a consolidar uma visão do Brasil que a gente concorda. Mas, parte disso, é devolver para as pessoas o protagonismo de construir política. E como é que você devolve esse protagonismo? Fazendo isso de baixo para cima, dando a cada local autonomia de construir política. E, quando você tem regras claras que vão do financiamento à participação até a capacidade de representar institucionalmente o movimento, você começa a construir uma forma diferente de fazer política, até de se apropriar. E aí é curioso porque a gente vê que isso tem um efeito quase que pedagógico para o sistema. Na medida, há um ano atrás, quando a gente se juntou para criar o Acredito, o nível de ceticismo, de, ah, vocês vão ter um movimento, mas esse movimento vai se construir, esse movimento vai crescer. E se juntaram um grupo de cinco amigos, cinco colegas ali do Brasil inteiro, começaram a construir. Eu mesmo sou pernambucano, eu brinco pernambucano praticante, a gente tem uma diversidade enorme de gente do Brasil inteiro. e ver essa diversidade local sendo trazida para dentro do movimento, é uma parte central de a gente começar a devolver um pouco desse protagonismo para as pessoas e fazer aquela frase que eu disse que a gente repete muito também, que é colocar as pessoas no centro, devolvendo a elas a capacidade de fazer política e construindo política de baixo para cima. e é assim que a gente se organiza e é assim que a gente começa a se diferenciar. E aí a gente viu que os próprios partidos quando se aproximavam da gente, se aproximaram oferecendo cláusulas de independência. Então, hoje, os partidos dos quais os candidatos do Acredito vão se candidatar são partidos que assinaram a independência dos membros do Acredito. Na hora de fazer campanhas, na hora de decidir quem apoiam, na hora de exercer o seu mandato parlamentar e assim a gente vai construindo um pouco dessa nova visão, mostrando que é possível, mostrando que isso angaria pessoas, mostrando que a gente tem uma vontade reprimida enorme de se envolver e assim a gente começa a diferenciar um pouco da política mais transacional, que é a política em troca de aula, a política que está aí dada, principalmente quando você vai para os rincões do Brasil, para construir uma política mais inspiracional. Faltam 30 segundos. Uma política construída em sonho, construída em visão de país, construída ao redor de propostas. E nesse sentido, é aí que a gente começa a se diferenciar da política tradicional como ela é e até ter alguns choques de cultura quando a gente vai na ponta ali e vai conversar com as pessoas e elas ainda não entendem que o que a gente está fazendo ali não é nenhuma troca de favor, não é nenhuma troca de benefício, mas é sim começar a construir e a viver um pouco desse protagonismo político do dia a dia que a gente acha que cabe a cada cidadão. agora é o quadrado, ou seja, agora é o agora. nada como uma piada para ajudar a gente a descontrair, acho ótimo. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Mafuane Odara, eu também sou membro do Agora e eu começo respondendo a essa nossa etapa trazendo quatro elementos importantes para a gente pensar. O primeiro que a gente que é um dos nossos princípios e dos nossos compromissos quando a gente fala sobre nova política a gente precisa deixar de chegar atrasado na vida das pessoas. Essa frase é uma frase do Emicida e eu acho que ela representa muito o que a gente acredita. A gente está sempre enxugando gelo, a gente está sempre correndo atrás daquilo que a gente construiu como prejuízo e da sociedade que a gente está construindo baseada num segundo compromisso que a gente tem que é o combate às desigualdades. A nossa sociedade ela foi construída nessa base e se a gente não levar isso em consideração não existe nova política, não existe políticas públicas construídas que dêem conta da gente pensar o desenvolvimento do nosso país. Um terceiro elemento importante para a gente pensar a nova política tem a ver com a gente olhar para a solução concretas para o nosso país. A gente precisa entender que a gente vive num país continental e a complexidade do nosso país exige que a gente olhe para os principais eixos e aí olhando educação, segurança pública, economia como os eixos importantes aí da nossa estrutura que a gente olhe para essa complexidade trazendo as questões concretas e aí Humberto vai trazer um pouco em relação a esses temas que a gente toca. E um quarto elemento tem a ver com como é que a gente vai representar. Quando a gente fala sobre isso o nosso compromisso é com o serviço público. E o que isso quer dizer? Muitas vezes quando os nossos governantes assumem esses lugares eles esquecem que eles são cidadãos e cidadãs. E isso parece uma bobagem mas na verdade é isso que faz com que a gente se distancie da realidade que é a sociedade que a gente vive. Das coisas como elas são e das transformações que precisam acontecer. Então esse nosso compromisso ele está baseado da gente nunca perder essa referência de para quem e com quem a gente está conversando. Como vocês escutaram o que a Mafiane disse a gente tem uma visão diferente de forma mas também de propósito. Alguém aqui já foi a Brasília ao Congresso Nacional? É bastante gente. Talvez vocês tenham observado que as coisas não funcionam necessariamente com esse tipo de propósito público e muito menos com a forma de diálogo de interação e cada vez mais de participação das pessoas. A democracia brasileira está em algum tipo de risco e a gente acredita que precisa ser na verdade muito mais aprofundada radicalizada se quiser. Um problema que distingue muito e eu acho que o Oriá comentou é o financiamento. Boa parte do breakout que a política brasileira sofreu agora foi porque tinha um fio desencapado muito grande nela que era o financiamento. O Caixa 2 foi naturalizado pela política pelas empresas pelo mercado pelos jornalistas pela sociedade brasileira. Nesse sentido não há como fazer uma nova política sem que o financiamento esteja muito transparente muito claro porque uma vez que esse fio desencapado solta alguma faísca erode a confiança da democracia e a democracia é um sistema baseado na confiança. A outra coisa do agora é a ação política uma ação política que eu acho que muitos movimentos de certa forma compartilham que é independente. É uma ação política baseada primeiro numa agenda bastante concreta baseada em ideias a gente pergunta menos que cara ou que partido a pessoa é mas o que ela acredita e como que ela quer resolver o problema específico para o cidadão e para isso a gente também tem uma uma associação com alguns partidos a partir de uma carta de independência esses partidos que a gente fez foi PPS e Rede há pessoas do agora vinculadas a outros partidos não tem problema nenhum mas essa ação política um baseado em ideias e dois com independência de como movimento cívico movimento de renovação movimento da sociedade civil a gente possa fazer uma política livre do tradicionalismo impregnado nos partidos políticos 30 segundos muito obrigado eu quiser então agora a bancada bom a gente a gente gosta mais de falar de uma outra política do que de uma nova política para o nosso problema esta política que está aqui como ela está colocada ela não funciona para a gente eu não sei se passou por vocês nas timelines de vocês na época das ocupações dos secundaristas rolou na minha um meme que era muito bom que falava assim a mãe do Kevin achava o Kevin o pior aluno a professora do Kevin e o pior aluno a diretora da escola do Kevin e o pior aluno e tudo isso e daí nas ocupações o Kevin era o primeiro a acordar ele lavava o banheiro ele dava aula de yoga ele plantava a horta e eu estou falando isso porque eu acredito que a política é a mesma coisa assim como em muitos casos a escola não é um espaço onde a gente se sente pertencente e que não gera estímulos para a gente a política eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala de uma outra política a gente está falando disso de fazer uma transformação porque a política seja um espaço para pessoas para nós dito isso o que a gente entende como uma outra política basicamente passa por três coisas uma coisa é combater o privilégio dos donos do poder do nosso país o nosso país tem donos e esses donos tem privilégios que a lei não se aplica para eles a realidade não se aplica para eles eles não tem uma vida tão frágil quanto a nossa vocês e cada um de nós aqui quanto mais e a gente não está num lugar bastante privilegiado mas quanto mais a gente vai para a população brasileira se acontecer qualquer coisa de errado na sua vida se você não conseguir entrar na escola na universidade se você perder o emprego se você ficar doente se você perder o ônibus você vai se foder é isso que vai acontecer com a sua vida é uma fragilidade gigantesca isso não acontece com os donos do poder então a primeira coisa é combater esses privilégios a segunda coisa é uma questão de representatividade não dá mais para a política ser um espaço de os mesmos corpos então quando a gente fala de renovação a gente não está falando de outras pessoas lá a gente está falando de outros corpos a gente está falando que mulheres tem que ser representadas por mulheres negras tem que ser representadas por negros indígenas tem que ser representadas por indígenas e assim por diante e o terceiro ponto é o ponto de radicalização da democracia radicalizar a democracia quer dizer que não adianta a gente ser as pessoas mais instruídas no mundo as pessoas mais conectadas com realidades as pessoas mais representativas se a gente se trancar numa sala para tentar resolver os problemas da nossa sociedade a gente precisa de mandatos e agendas abertas a gente precisa de processos participativos a gente precisa ser radical na transparência então é isso é esse combo que a gente entende como a construção de uma outra política deixa eu só pegar minha cola aqui gente porque eu não venho tão preparado quanto meus companheiros aqui tem uma coisa também que a gente trabalha muito que é a perspectiva da construir política com confiança quando a gente está inventando uma outra forma de fazer política a gente não sabe as respostas então dentro da bancada a gente tem que trabalhar muito na perspectiva de fugir das certezas que a gente acha que a gente tem porque a gente acha que essas certezas elas são utilizadas por forças polarizadas para separar a gente para não permitir com que a gente converse então a gente acredita a gente acredita que confiança é uma parte central da construção política a gente tenta focar nisso dentro da bancada ativista também por fim eu acho que aí tem uma coisa central é a gente a gente tem não adianta a gente querer fazer uma outra política se a gente não fizer um outro formato de campanha eleitoral não adianta a política começa nas eleições a política institucional começa nas eleições hoje dinheiro igual a voto é assim que se ganham eleições se a gente não romper essa fórmula a gente não consegue e romper essa fórmula não quer dizer que fazer campanha que não tem nenhum dinheiro é só assim se enquanto uma campanha para vereador na cidade de São Paulo custar em média 500 mil reais a gente não consegue transformar a política em um espaço acessível enquanto uma campanha para deputado estadual custar 2 milhões a gente não consegue dito isso a gente treina de fazer campanhas de uma forma diferente esse ano o que a gente vai fazer a gente está lançando a gente vai apoiar algumas candidaturas mas a gente está lançando uma candidatura coletiva para deputado estadual o que é uma candidatura coletiva a gente está pegando um monte de ativistas de pautas, territórios filiações partidárias diferentes e colocando dentro da mesma construção do mesmo número na urna é isso que a gente vai fazer e isso é um experimento bastante radical é uma forma bem diferente de fazer política a gente está tendo que pegar pessoas diferentes que estão tendo que se entender para conseguir construir esse processo e a gente acredita que a forma de fazer campanha que a gente tem que fazer ela envolve um trocar dinheiro para uns 30 segundos trocar dinheiro por pessoas as campanhas custam muito caro porque elas tem que chegar vocês tem que conhecer os candidatos os eleitores tem que conhecer os candidatos então isso custa muito dinheiro só que a gente consegue fazer isso através de engajamento através de sentar na rua olhar para as pessoas de dialogar de usar as redes sociais então fazer um processo de engajamento e transparência fazer campanhas de baixo custo trabalhar com com processos participativos envolvimento e construção coletiva essa é o que a gente entende como o início da construção de uma outra política eu tenho dois sobrinhos que estudam aqui na pole e um deles chama-se Kevin que está mais perto está mais perto do que foi usado no exemplo da bancada do que aquele dos quadrinhos com certeza então o Felipe agora tem algo gente gente só uma coisa tem um carro parado na vaga do diretor é para quebrar o clima é um agile vermelho com a placa FHL 9866 se for de algum de vocês por favor se for de algum de vocês por favor o diretor não gosta que pegue a vaga dele bom vamos para mais uma pergunta essa se refere a educação financiamento e inclusão e agora a gente ia falar desculpa perdão perdão eu fiz fazer piada e acabei desculpa do que posso começar professor censura pode começar obrigado bom gente eu não quero dar uma de provocador aqui do cara que vai por fogo no debate não é isso não é nada disso mas sinceramente estou que nem ele vai cumprir o mandato inteiro mas sinceramente eu já estou um pouco de saco cheio de ouvir algumas coisas que parecem bonitas parecem lindas e na verdade o que elas propõem no final das contas é sim o mais do mesmo então sinceramente cara alguém aqui a favor de corrupção eu acho que não alguém aqui acha que o congresso nos representa eu acho que não alguém aqui é contra a paz mundial eu acho que não então a coisa mais fácil que tem é pegar o microfone e falar gente nós precisamos de uma política que promova a paz mundial que promova a igualdade entre as pessoas que acabe com esse congresso corrupto isso é a coisa mais fácil que tem para eu falar aqui então se eu não for vaiado por ninguém é porque eu só falei o fácil eu não falei o que é certo então sinceramente vou começar aqui eu não quero sinceramente eu não quero por fogo linha na fogueira mas eu não consigo ouvir uma bancada ativista falar por exemplo do Kevin vamos falar do Kevin o que é política nova para o pessoal da bancada ativista é o Kevin invadindo escola desculpa eu sou completamente contra isso porque o Kevin não sabe nem o que é PEC então eu sou contra o Kevin então não adianta ver quem eu sou a favor da paz mundial mas se o meu Kevin invadir escola está de boa não, não está de boa não está de boa eu estou aqui justamente para apresentar propostas concretas que eu acho que a gente tem que mudar então por exemplo todos nós aqui somos a favor de combate a privilégio eu tenho certeza que ninguém aqui quer ficar dando super salário para ministro do STF então nós temos que ser a favor da reforma trabalhista da reforma da previdência não tem como você falar que você não quer dar super salário para o juiz se você não reformou a previdência começa por aí os super salários todos os benefícios de aposentadoria vitalícia passam ali pela reforma da previdência vamos falar de privilégio vamos falar PEC 241 PEC do teto a PEC do teto congelou os gastos e o FEC combate a privilégios ah, mas e a educação e segurança ampliaram os investimentos em educação e segurança vamos falar aqui por exemplo desse negócio da nova política que nossa nós temos ali que fazer a política nem rotulada pela esquerda ou pela direita isso é exatamente o que a gente combate eu não quero um político me representando de extremo centro principalmente se ele vier com esse discurso de extremo centro de que os negros tem que ser representados pelos negros os indígenas pelos indígenas etc, etc isso não é nova política isso já existiu se chamava apartheid então eu não posso votar no Holliday porque ele é negro você vai me desculpar cara é muito lindo esse discurso que a gente tem que fazer política olho no olho a gente tem que combater as desigualdades mas negro só pode votar em negro desculpa sou completamente contra isso não, as mulheres tem que ser representadas então queria cota pra mulher não não é assim que mulher tem que ser representada mulher tem que ser representada pelos próprios méritos o MBL por exemplo como fui falar daqui de outros movimentos está em todos os estados isso é fazer política de baixo pra cima tem mais de 2.400 pessoas envolvidas com o MBL entre voluntários e coordenadores isso é ser realmente a política de baixo pra cima não tem um centavo de dinheiro público todo o nosso dinheiro é mendigado ali na iniciativa privada isso é o que você quer contra a falta de transparência em financiamento então vamos falar por exemplo nós temos aqui contra a maior representatividade do nosso congresso concordo vocês sabiam que menos de 10% dos políticos sobem com votos próprios os outros 90% são puxadinhos quando o Tiririca ali foi recordista de voto porque todo mundo estava revoltadinho ele puxou mais 5, 6 caras dentre os quais dois são investigados alguém lembra o nome dos caras? ninguém lembra mas nós somos aqui contra a paz mundial a favor da paz mundial contra a corrupção então eu sou a favor de uma reforma política assim vamos então discutir o voto proporcional de lista aberta vamos fazer o voto dissertal vamos fazer o voto dissertal misto vamos pôr isso na mesa vamos discutir não eu vi muito aqui que a gente tem que deixar o livre mercado trabalhar eu ouço muito isso é muito o discurso do Ciro inclusive antes do tapa ele fala esse tipo de coisa não vocês vão ter que deixar o livre mercado trabalhar corrompindo algumas distorções pela igualdade um cara desse apoia por exemplo as leis trabalhistas que nós temos que nada mais é do que um propulsor de desigualdade porque enquanto o pobre ele está se ferrando para ganhar um salário mínimo nós temos ali a justiça trabalhista mais cara do mundo nós temos 95% de todos os processos de todos os processos do mundo no Brasil tem outro então vamos bater de frente vamos falar contra o privilégio de juiz aqui como é que você fala isso? Falam de reforma não adianta eu vir aqui com um discurso genérico e desculpa se eu estou sendo muito sei lá impulsivo mas eu acho que falta um pouco de propósito então nós somos a favor de reforma trabalhista reforma eleitoral PEC do teto para estadual para municipal também e acabar com essa história de representatividade colocando mais segregação entre um grupo de pessoas Obrigado Aplausos 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 Vamos para a próxima pergunta A resposta a essa pergunta deve durar três minutos pouco menos o tema é educação financiamento e inclusão e a pergunta é prestem atenção universidades públicas em todo o Brasil vem sofrendo um período de crise orçamentária e ao mesmo tempo cresce a demanda para que sejam mais inclusivas qual a posição de cada um de vocês sobre esses pontos agora começa que pontos quer que repita entendi mas é acho que tem coisa enfim primeiro também não quero ser polêmico mas por favor o Membeli podia publicar a lista de financiadores e como eles fazem dinheiro seria bem vindo isso é transparência isso é nova política isso é política de verdade uma política nova é só uma política de verdade é só ler os livros a outra coisa é honestidade intelectual comparar apartheid com algum tipo de empatia entre eleitor e eleitorado é realmente uma ideia bastante absurda mas isso são coisas básicas só para começar um diálogo civilizado e diálogo civilizado é importante principalmente no ambiente acadêmico e de pessoas que invariavelmente são muito privilegiadas de estar sendo paga para estudar aqui por dinheiro de ICMS que ferra a vida do mais pobre e acaba privilegiando a quem teve oportunidade de uma escola boa como foi o meu caso eu também estudei na USP e isso é bom para a gente pensar inclusive na responsabilidade que cada um tem aqui é importante pensar para saber que reforma de universidade pública a gente quer eu sou contrário ao pobre pagar ICMS a mesma garrafinha de água que ele que você paga ICMS é um pobre paga um rico e isso gera o país o Brasil um dos países em que a taxação ela é sobre regressiva e financiar no final quem chega aqui que estudou em colégio basicamente particular de cada 100 pessoas que entram no ensino fundamental 96 terminam 7% aprende matemática 28% português 11% entram na universidade isso é um dado desses 11% vocês aqui são 0,001% é mais ou menos isso o que a gente defende o princípio de combate às desigualdades combate às privilégios a gente revê o atual sistema de ensino superior sim mas também saber que a gente tem uma desigualdade de oportunidades gigantescas se o modelo é cota racial se o modelo é pontuação por exemplo que são coisas diferentes se o modelo é cota por uma questão de renda é importante em política pública não tem pírola dourada nem discurso populista e fácil para resolver problemas complexos 30 segundos a gente precisa saber que a solução é que vocês consertam uma coisa e outras que consertam a estrutura a educação conserta a estrutura mas é preciso pensar na inclusão daqueles que não tem oportunidade nesse país a resposta agora é da bancada bom dia a todos e todas eu sou Paula aparecida sou professora da rede pública estadual e vim aqui discutir educação que interessante só para falar a lógica primeiro para entender como a gente tem como a gente da bancada pensa política a gente é contra essa espetacularização da política como se estivesse vendo uma luta de boxe ali aí tem o coxinha aí o mortadela e você escolhe quem é para quem é que você torce você fica lá na torcida batendo palma enquanto eles lutam eles fazem o que querem a bancada é contra isso é contra a lógica do discurso fácil que você escolhe um programa e vai lá ser massa de manobra né ou ser torcedor da política a gente quer que gente real como eu que estou na escola pública que os estudantes que as mães que os pais que a comunidade tome a política pense a política se manifeste sobre a política essa é a diferença e é esse convite que eu quero fazer para vocês é esse convite que a bancada tem sobre educação a gente está compondo uma chapa coletiva com mãe mãe que está em conselho de escola que é ativista da pauta da maternidade com professor com secundarista e a nossa visão é fazer com que a população defina como a política tem que funcionar eu acho interessante a gente pensar na universidade pública eu estudei na USP também fiz letras fiz letras e virei professora e colocar que é um elemento interessante em diálogo com a lógica da reforma das reformas políticas etc eu sou professora e para quem vem da periferia da Brasilândia como eu ser professora é um método de ascensão social quem é pobre não tem herança não tem rendimento vive de salário quem é pobre e mais velho vive de aposentadoria e a gente está numa situação nesse país que é uma situação que eu tenho alunos por exemplo e eu vejo cada vez mais alunos do ensino médio largando a escola para sustentar a família empregos precários com a aprovação da reforma trabalhista eu vejo alunos meus trabalhando por 5 13 reais a hora de sábado lá no Rabips para conseguir pagar uma conta de luz uma conta de água eu vejo criança que está na escola quando não tem comida quando a merenda é bolacha ao invés de ser almoço eu acho que é dessa realidade que a gente está falando é dessa realidade da realidade de pensar a política e educação pública que seja a serviço dessas pessoas a gente pensar num país que quando a gente discute segurança pública a gente discute na lógica de ter uma análise científica os países do mundo que são mais seguros são aqueles países que tem o índice de desigualdade o menor possível como a gente transformar o Brasil ao invés do país do histórico da escravidão e da violência contra o povo pobre no país das oportunidades no país da igualdade a bancada propõe colocar as pessoas para pensar para agir para construir o programa conosco e não vim aqui com uma tabela pronta e pedir para vocês assinarem embaixo vamos a mais uma pergunta eu estou ligando a ordem tinha esquecido um agora esqueci dois eu queria fazer uma relação importante aqui porque a gente está em uma universidade a gente está debatendo política pública a gente está debatendo economia a realidade a política como entrar o que fazer como fazer e a palavra foi sobre o problema orçamentário da universidade pública e a solução da inclusão daqueles que não tem oportunidade e a bancada de vista foi ver crianças que choram assim a gente precisa de solução real o ensino superior para o público recebe quatro vezes é aquilo que o ensino prático recebe o problema da universidade não é falta de dinheiro é falta de responsabilidade dos setores que fazem populismo com dinheiro que a autonomia administrativa e financeira das universidades isso concede o que realmente falta no Brasil é a nossa base o que realmente falta é a situação de que mais paga o imposto sobre consumo então proporcionalmente ele paga mais imposto ou o básico ele regra e isso não é juízo de valor isso é dado 40% de quem tem a chance de um filho de uma família que tem uma renda familiar per capita de 40 mil vai 20 mil entrar na universidade de 40% enquanto isso quando a renda cai para 250 reais per capita isso cai para 2% ou seja em política de contas falhar nem será ruim seja racial seja social por quê? porque o problema não está na universidade o problema está no ensino básico não adianta você colocar um cara na universidade se ele ainda não sabe ler se ele ainda não sabe fazer conta e fala assim um debater realidade debater realidade debater realidade só que por exemplo a bancada ativista tem hoje uma vereadora que tem a prorrogativa de discutir a educação em âmbito municipal só que o que se discute e está hoje em dia gente a maioria das crianças até 8 anos de idade não sabe reconhecer o valor de uma cédula 51% sabe reconhecer o valor de uma cédula não sabe ler não sabe o que é ideologia não sabe o que é gênero não sabe nem o que é bem e como é que se debate com uma criança que ainda não teve essa capacidade como é que se debate com uma criança que não teve acesso ao mínimo de educação fala-se também outro grande debate levantado pela bancada ativista é banheiro e trans 51.8% da população não tem saneamento básico não tem nenhum banheiro para chegar no trans ainda falta muito não tem sistema de esgoto mais da metade da população hoje tem que levar a qualquer um fato péssico isso é brasileiro isso é problema real e não vai ser problema somentário como é que a gente resolve primeiro acabando com o populismo já retém e segundo o valor que é 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 o valor está na educação básica cobrança a mensagem da universidade pública para quem pode para que não é um saldo para que a universidade básica se independe com os pênis para que pede essa matra na desigualdade social que é a educação pública brasileira que transfere dinheiro do nosso próprio mais rico agora por que ninguém fala isso porque é impopular quem é o político que vai chegar batendo o peito e falar eu quero cobrar a mensagem de vocês ninguém mais é o que é certo então você fala muito sobre inclusão eu vou trocar cadê a proposta e eu desafio até o próximo a falar a impopular proposta porque eu vi até agora os dois outros movimentos eu vi um falando de centroavante eu vi outro falando de nova política e também esse histórico de nova política também que baboseira a política em si ela é virtuosa não tem nova política coisa nenhuma política nasceu boa antes da política era um arrancando a cabeça do outro para saber quem seria o próximo César terminou o tempo bom dia agora eu acredito bom dia tudo bom eu acho que a gente já está bastante esquentado aqui meu nome é Bruna eu sou da Credito daqui de São Paulo eu vou querer fazer um exercício antes de responder a pergunta quantos aqui se consideram de classe BIA muito bom a pergunta ela foi sobre a crise orçamentária nas universidades públicas então acho que isso daqui é um reflexo do que a gente está vivendo é uma crise orçamentária onde o acesso a faculdade pública ela está concentrada e ela só está permitindo com que o público de classes B e A acesse tá é difícil concordar com o Kataguiri quando a gente está falando de da onde focar mas de fato essa reforma universitária que a gente está pensando é isso tá o dinheiro de educação ele deveria sim estar focado na educação base tem estudos da OCDE que dizem que dos top 10 top 10% das pessoas mais ricas e com mais acesso à educação elas não são equivalentes aos top low do Vietnã os top low do Vietnã se isso daqui é justo se isso daqui é correto se essa é uma pergunta que que deva ser mencionada eu acho que é isso vocês aceitariam seus pais aceitariam a gente está se coçando um pouco e vendo aonde estão os privilégios vocês se consideram privilegiados por estar num campus numa faculdade com professores de super qualidade não é uma pergunta que bom a gente está chegando a algum lugar então assim o acredito ele trabalha numa agenda que sim é coletiva e nós estamos trabalhando e ela tem que ser de bottom up ela não pode ser top down a gente não está aqui como a bancada disse apresentando uma proposta e falando assim olha isso daqui que a gente tem assina que a gente está entrando com uma protocolação para entrar com isso daqui e levar para o legislativo entendeu não é essa reforma que o Brasil precisa não é essa reforma que o Brasil quer e não é essa reforma que assim a população pede a gente tem um problema de crise de representação é isso quando a pessoa fala do apartheid quantas pessoas negras quantas mulheres estão aqui na poli quantas quem aqui se considera negro por favor quantas pessoas são mulheres aqui na poli por favor isso é apartheid tá muito obrigada agora sim vamos para mais uma pergunta também de três minutos de resposta o tema economia papel do estado e a pergunta é presta atenção passamos por um recente período de crise econômica qual deve ser o papel do estado na visão de vocês quer dizer cada um dos quatro começamos com a bancada vamos lá gente primeiro colocar um posicionamento que a gente tem que ser sério nas coisas e ser sério é fugir da tática de blitzkrieg dos alemães na segunda guerra com todas as armas colocar todo o programa e todos os dados e discutir com seriedade as pautas a gente está falando da educação pública no estado de 200 milhões de pessoas vários dados que foram dados aqui pelo MBL são falsos uma discussão séria sobre educação pública e sobre segurança e sobre moradia e sobre toda e qualquer pauta ela deve ser feita de maneira organizada o que a bancada está propondo é o seguinte é que a gente chame a população a comunidade para construir com a gente o nosso programa baseado em quem está vivendo a realidade daquela pauta baseado nos ativistas que trabalham com a questão da segurança pública que trabalham com a questão da moradia nos professores nos pais nos alunos na comunidade e pensar em relacionar um Brasil que seja um Brasil que rouba com o Brasil da barbárie o Brasil tem a polícia mais assassina do mundo o Brasil tem um histórico de violência física moral política contra a população negra e pobre brutal e essa violência não é ai o meu celular foi roubado ai eu não posso andar na rua é uma violência estrutural e como é que a gente consegue fazer esse Brasil ser tanto bom para a classe A e B para a maioria aqui da galera que está compondo esse plenário mas para a maioria do Brasil que não está aqui é a gente pensar num país que rouba estruturalmente com a desigualdade social desse seu papel fundamental do Estado brasileiro desse seu papel que tem a ver em recuperar em ter uma política restaurativa ao povo negro e ao povo indígena que são a maioria mesmo a maioria miscigenada que está lá na periferia e a gente pensar em construir um Brasil e vamos analisar quais os países do mundo que tem menor taxa de violência são aqueles países que tem mais igualdade social quem hoje define como funciona a escola pública trabalha estuda na escola pública no Brasil não quem define quem discute educação são os técnicos da educação vindos de Harvard do Banco Mundial que definem uma educação que não é para os seus filhos não é para os seus pares é para os outros 30 segundos pensar numa política próxima não é pensar numa política sem conteúdo é pensar em romper com a lógica personalista de político que é Silvio Santos que organiza a torcida organizada que emburrece as pessoas porque a política é a vida a água que eu bebo a qualidade dessa água a quantidade de cloro a comida que eu como a escola que eu estudo o transporte que eu pego isso é política e todo mundo tem que ser capaz de pensar e refletir política então a gente tem que criar espaços onde esses debates sejam profundos e esse é o papel que a bancada ativista quer fazer politizar a vida real e trazer para a política a gente de verdade não mais do mesmo do discurso fácil de polarização política muito bom bom vamos lá vou aproveitar o que ela terminou falando sobre um debate profundo e mais uma vez quando eu quero ter um debate profundo quando eu cito dado não é falso coisa nenhuma é banco mundial é ministério da educação não sou eu que estou dizendo você pode ir lá ver é público qualquer um pode entrar no google hoje e encontrar mas eu estou falando justamente de política pública e a pergunta foi sobre economia e o que você falou você falou sobre a perseguição do genocídio da polícia com a população negra e pobre não tem absolutamente nada a ver primeiro que é uma coisa absurda em si porque a polícia em regra é negra e pobre e como é que ela se persegue não é milionários elas são milionários arriscar sua vida trocando tiro com o traficante não tem ele nenhuma elite branca lá fazendo parte da polícia militar mas vamos para a pergunta que é o de fato que tem que ser levado porque o maior que é o mundo de desigualdade no Brasil é o próprio Estado ah não o Estado precisa atuar para acabar com a desigualdade social o que é o Estado que já é a desigualdade social cada um é uma depois eu vou olhar na minha previdência nas minhas fontes lá no ensaio da fazenda cada um vai para o INSS para o INSS ou não vai para o profissionalismo público que sustenta o setor público o setor privado como é que no Brasil a gente vai fazer um por cento mais cinco porque a gente vai ganhar mais de dez mil reais por mês e em regra quem ganha mais de dez mil reais por mês no Brasil é servidor público federal é eleito do funcionário no público fiscal da receita juiz promotor político e isso é a desigualdade social universidade pública é a desigualdade social que está sendo financiado pelo mais pobre e em regra sendo frequentado por quem teria condições de pagar a universidade então todo o estado em combater a desigualdade social é parar de gerar desigualdade social em primeiro lugar é parar de gerar privilégio é parar de gerar encargo porque justamente é isso que escraviza a população justamente é isso que escraviza os mais pobres e por mais que se for os países que tem menos violência são aqueles países que tem menos desigualdade com 400% isso não é uma opinião isso é um fato assim como é fato que os países que tem o coeficiente de gine melhor os países ou seja os países menos desiguais são aqueles com maior liberdade de mercado são os países mais liberais justamente porque você não tem uma proteção de oligoporna como você tem aqui no Brasil para as teles que só pode entrar 4 ou 5 a Matel serve para proteger a empresa do consumidor 30 segundos ou apresenta para o setor de aviação ou apresenta para os bancos e a esquerda fala tanto em banco mas o que a gente precisa é abrir mais banco ter banco municipal ter banco estadual por que você abrir um banco você precisa ser nacional passar por um monte de regulação do banco central por que não pode ter banco que nem tem marciaria por que só pode ter essas graças justamente porque o estado proíbe e concentra a renda na mão desses que depois dizem que é a culpa do poder econômico mas na verdade a culpa é do estado a serviço desse poder econômico protegendo o oligopólio protegendo o monopólio que infelizmente eu não vejo discurso como a tem acabou o tempo acredito bem vou dividir essa pergunta com o Bruno aqui mas para abrir queria primeiro só comentar que o acredito se orgulha em ser extremista de centro porque você tratar questões como o estado ser grande ou pequeno como uma resposta fácil que já está dada e a gente só tem que aplicar ela na prática é de um simplismo é de uma inocência é só olhar super salários é só olhar benefícios é só olhar o poder judiciário está cheio de exemplos mas tem vários outros exemplos quantas instituições que ele não sabe nem o que produz é óbvio que a gente precisa de menos estado quando a gente fala disso mas quando a gente olha para o serviço de saúde quando a gente olha para o serviço de educação falar em menos estado é só promover ainda mais igualdade é só tirar acesso a serviço para ainda mais pessoas e aí quando a gente fala que a gente é de centro quando a gente quer construir baseado em evidência quando a gente quer construir com base no diálogo com base na escuta uma escuta produtiva é para dizer que discutir privatização como algo bom ou ruim é também de uma inocência enorme porque pode ser um caminho sensacional para você desonerar o estado de um passivo para você trazer capitalização mas pode também ser uma forma incrível de você apropriar e vender algum patrimônio público para um determinado grupo você falar de transferência de renda falar de benefício quando a gente vive num país com o drama de desigualdade que a gente vive é uma questão de civilidade é uma questão de humana por outro lado há excessos há erros e é preciso corrigir então a gente é muito orgulhosamente é assim que a gente trata a relação do estado com a economia é assim que eu acho que a gente tem que começar a construir uma postura moderna porque o estado hoje ele se imiscui essa fronteira público-privada vem se diluindo e começar a lidar com as complexidades é o que a gente acha que tem que ser feito Bom, eu concordo com tudo que o Oriar fala e acrescento que o papel do estado antes da crise ou pós-crise é o mesmo de sempre que é cumprir com a sua constituição federal que é assegurar e garantir os direitos individuais que é assegurar as garantias da população que é estabelecer a saúde universal que é garantir a educação e moradia e emprego para todo mundo acho que esse é o papel do estado independente da forma como ele vai ser interpretado se ele vai ser mínimo se ele vai ser máximo e realmente não existem questões que possam enfim ser comparáveis porque existem lugares que o mínimo funciona e tem lugares que o máximo funciona e vice-versa então a gente pode parar de ficar simplificando muito esses assuntos e ter respostas prontas porque elas essas soluções rápidas e soluções que a gente precisa de como se fosse miojo de 3 minutos e estar pronto elas não funcionam e a prova disso é o que a gente tem hoje no Brasil primeiro eu esqueci um depois esqueci dois agora eu não esqueci nenhum é difícil manter a equidade acho que esqueci um agora somos nós falta você mantive a equidade gente olha só eu acho primeiro muito bacana reconhecer o valor que tem esse momento que a gente está tendo aqui a gente está falando numa universidade dentro de um curso extremamente elitizado um curso majoritariamente masculino e a gente está aqui pensando a política que a gente quer para o país muitos de vocês vão ocupar esses cargos que são os cargos públicos é disso que a gente está falando a gente está falando para as pessoas que ocuparão esses cargos quando a gente está nesse lugar a gente tem mais responsabilidade e é disso que a gente está falando eu queria pegar essa última fala da Bruna para recuperar uma primeira coisa que eu trouxe que é quando a gente ocupa esse lugar público a gente continua sendo cidadão e ser cidadão é entender que lugar a gente ocupa nessa sociedade as pessoas que ocupam os lugares públicos são as pessoas que vão garantir a equidade necessária para o desenvolvimento do país quando só algumas pessoas ganham a gente não consegue desenvolver o país é isso que a gente ainda não conseguiu entender como na ação e quando a gente fala sobre uma questão econômica sobre essa crise é muito importante lembrar de três fatores que geraram essa crise e que continuarão gerando se a gente não conseguir corrigir isso um primeiro problema que está relacionado à pergunta anterior é a gestão então pensar revisão da nossa economia tem que pensar a gestão que a gente está fazendo dos recursos que a gente tem que são limitados primeira coisa a segunda coisa é pensar nesses novos modelos esses novos modelos econômicos a gente sim está concentrando esse recurso na mão de alguns e o terceiro ponto é que se a gente não conseguir a gente fala tanto dessas referências com os grandes países os países desenvolvidos mas todos esses países tem processos muito claros de como apoiar os pequenos empreendedores e os pequenos comerciantes então se a gente não pensar esses três fatores a gente não consegue desenvolver eu queria até concordar com meus amigos da extrema esquerda aqui que eu acho que a gente realmente precisa reformar o Estado na economia e tem uma coisa importante aqui olhando para vocês eu acho que aí a gente ainda vive no Estado modelo Ford e a gente precisa construir o Estado modelo Google o Estado que facilita simplifica a vida do cidadão chega a ele sem ter uma opressão se você quiser sem ter um pesadelo de que tudo vai demorar tudo é burocrático tudo não funciona e nada por isso obviamente a gente defende radicalmente reformas como da Previdência reforma tributária é fundamental uma reforma da máquina pública mas com esse espírito esse espírito de que os funcionários públicos possam ser empreendedores aí possam ser programadores de um novo jeito de gerir esse Estado que está literalmente falido acabou o tempo agora nós vamos passar vamos passar as perguntas do público então nós temos uma lista de perguntas para cada uma das bancadas começa agora com MBL e as respostas eu não vou avisar tempo porque são muito curtas são dois minutos então aos dois minutos eu vou encerrar a resposta então para o MBL recentemente vocês difamaram a vereadora Marielle pergunta qual a opinião de vocês sobre o ganho político baseado em sensacionalismo e fake news boa pergunta pode começar bom vamos lá então em primeiro lugar nós não difamamos ninguém nós simplesmente falamos que uma desembargadora falou abre aspas x fecha aspas então acho que o pessoal está com um pouquinho de problema para entender até o que é apartagem então vai entender o que é fake news acho que não então vamos lá saiu um estudo inclusive da USP aqui falando que o que o MBL é o maior divulgador de fake news e olhem só o Catraca Livre o mesmo blog que falou que o Tapa do Ciro foi completamente editado reproduziu esse estudo olha o Tainoli da Jovem Pan reproduziu esse estudo vamos ver o estudo não tem um estudo o estudo é fake news não existe esse estudo então é muito lindo você olhar para um cara e falar não eu sou contra rótulos mas você é fake news tá bom então me mostra não tem não tem o que eu falei da Marielle X não eu falei que a desembargadora falou X então a minha resposta para isso é simplesmente respondendo até o pessoal da bancada ativista é mostrando dados é mostrando botando as cartas na mesa basta você olhar a verdade e aí você tem a resposta se isso é sensacionalismo se isso é ganho político ou se simplesmente é um fato terminou o tempo agora pergunta para o agora na página do movimento foi compartilhada uma publicação em crítica ao Estado ao Estatuto do Desarmamento pergunta qual a opinião do movimento sobre o tema o agora é favorável a manutenção do Estatuto do Desarmamento tem uma questão básica aqui a partir das evidências o que a ciência a academia pelo menos a séria ela reporta é que em alguns testes a questão de armamento era inconclusivo mas os estudos mais recentes mostram que mais armas causam mais mortes ah mas a magnitude dessa morte não é tão alta mas é morte é vida em jogo então a gente acha que não tem prioridade absoluta discutir esse negócio agora óbvio que algumas indústrias tem interesse mas do ponto de vista de prioridade do Brasil essa discussão é completamente irrelevante porque o que está aí tende a a fazer com que mais pessoas permaneçam vivas do que o oposto essa essa é o essa é a posição do agora e a gente tem também uma uma agenda de segurança como de educação e saúde sendo construída e vai estar pronta muito brevemente vocês poderiam participar inclusive se inscrever no site para ter mais informações bom se armas resolvessem o problema a gente não teria os estados mais desenvolvidos com o índice de violência que a gente tem a gente precisa entender que a gente não combate violência trazendo mais violências a gente aumentou nos últimos 10 anos o número de mulheres assassinadas com armas por conta desse processo da gente acreditar que as armas é que resolvem as armas resolvem para as populações que são as menos privilegiadas e é isso que é muito importante quando a gente tem 61 mil pessoas sendo assassinadas sendo mortas por ano a gente precisa entender do que a gente está falando então ter mais armas não é a solução que a gente tem para a violência que a gente precisa a gente está falando sobre combate à desigualdade combate à desigualdade é que deveria ser a nossa pauta acredito um dos seus valores é o estado eficiente como vocês pretendem tornar o estado mais eficiente bem essa discussão começa no que a gente falou eu acredito sendo um extremista de centro acho que não é nem estado mínimo um estado máximo a gente tem que ter o estado eficiente para lidar com a questão com a qual ele vai lidar e isso coloca todas essas questões que a gente colocou que podem ser grandes oportunidades mas também podem ser grandes ameaças se não tratadas da forma correta e para começar a falar de estado eficiente no Brasil tem um debate que não é feito que é o debate da repactuação federativa no país então se a gente não se a gente não começa a redesenhar esse pacto se a gente não começa a ver como é que se alocam responsabilidades e recursos entre os três entes federados municípios e estados e governo federal a gente não tem a menor chance de começar a tornar o estado mais eficiente então além disso a gente tem que começar a discutir algumas reformas sistêmicas a gente tem que começar a trazer pessoal proposta pronta tem mais de 4 mil PECs sentados no congresso não é a receita de bolo que está faltando no Brasil é o processo que constrói com evidência com dado mas também com legitimidade política por meio do diálogo por meio da escuta é por isso que a gente diz que com tanto orgulho que é um movimento de centro que quer começar a construir juntos e para isso começar a primeiro abandonar essas verdades do estado máximo e do estado mínimo começar a fazer uns debates que estão aí que são menos glamurosos mas o debate do pacto federativo e o debate da série de reformas sistêmicas como foram citadas algumas aqui que vão da tributária até a reforma do próprio sistema da educação que a gente citou tanto e uma outra forma de tornar o estado eficiente é por exemplo parar de fazer a cada 2 anos o refis isso daí é uma forma de você deixar o estado sem tantas práticas sem tantos processos sem tantos levantamentos da parte de jurídica entendeu que você assume uma burocracia enorme na instância jurídica do país ou por exemplo você não ter que tratar com mais de 8 departamentos para você resolver um assunto por exemplo de compra de papel é isso é você tornar o estado mais eficiente é você reduzir as arestas e o tamanho e o inchaço na verdade do processo dentro do estado a bancada foi comentado que mulheres que se tem que ser representadas por mulheres negros por negros etc concordo com isso para o legislativo entretanto para o executivo vocês acham que deve haver cotas ministros por exemplo vocês acham certo optar por um ou por outro ministro não somente por sua competência e sim por suas características gente a bancada ativista chama bancada ativista porque a gente tem foco no legislativo por isso o termo bancada porque a gente tem uma bancada da bíblia uma bancada da bala uma bancada do boi e a gente sente que essas bancadas que representam hoje que em teoria nos representam nas diferentes casas legislativas elas não nos representam elas estão representando interesses muito específicos então a discussão sobre o executivo é uma discussão que a gente não faz dentro da bancada e como vocês perceberam aqui eu acho que a grande diferença da bancada no geral para os outros movimentos é a bancada não é um movimento que está discutindo o programa que vai salvar o Brasil a gente não se coloca nesse lugar a bancada é um convite para a gente construir política juntos a nossa premissa central é as respostas que a gente tem hoje desenhadas que nossos amigos aqui por exemplo do MBL estão tão defendendo tanto porque eles têm tanta certeza que é por esse caminho que a gente vai mudar as coisas a gente acha que essas respostas não dão conta elas não dão conta porque um elas já existem há muito tempo elas não deram conta e dois porque elas foram construídas em ambientes desconectados com uma realidade que foi que se transforma a cada dia a gente vive num mundo hoje muito diferente do mundo que foi que qualquer doutrina ideológica foi construída a gente precisa sentar de novo se olhar no olho e entender os problemas reais e a partir desses problemas reais discutir quando a gente é acusado aqui de não ter respostas eu acho que é muito louco essa polarização que vocês fazem Kim e Arthur que é vocês partem de uma premissa diferente da nossa vocês tem certezas muito claras de como é que vocês vão fazer as coisas mudarem nesse país massa tudo bem eu posso discordar veementemente das suas certezas só que a gente está discutindo outra coisa que é a forma de fazer política se a gente não mudar a forma não tem como nenhuma resposta dar conta da complexidade que é a vida no Brasil hoje acabou o tempo nós temos agora perguntas que são do público que vieram proposta por alguém que está na plateia então nós vamos ter duas perguntas e cada um dos grupos vai responder com dois minutos então eu vou ler a pergunta prestem atenção e vai começar com acredito na prática para conseguir efetuar as mudanças é necessário entrar na política mas no Brasil para isso é preciso passar pelos partidos com raras exceções eles tem uma estrutura viciada que impede a independência dos movimentos como vocês veem uma solução para isso algum partido específico candidaturas independentes então começa com acredito tem dois minutos eu vou começar é um processo pelo qual eu passei e eu acho que que gosta de política ou que gostaria de atuar por melhores condições enfim ou por formar a política que o Brasil não assim deseja mas precisa vai precisar passar por essa questão de entrar num partido e a forma como você vai construir a sua narrativa dentro desse partido é o que vai fazer esses partidos mudarem hoje a forma de você fazer política e política institucional é pela entrada nos partidos e pessoal eu acho que todo mundo enfim é só olhar para o Brasil partidos no Brasil com pouquíssimas exceções são verdadeiras máfias são instituições super obscuras sobre a qual você tem muito pouca transparência no que estão fazendo recursos estão sentadas em alguns centenas de milhões sentadas em alguns enfim em volumes abre surge dinheiro e para o qual você não tem nenhuma responsabilidade com a sociedade então a gente precisa repensar o sistema partidário já e transparência partidária está na base de qualquer democracia consolidada como é que a gente fala democracia quando quem escolhe quem são as pessoas quem vai escolher o vício está na base e aí para o Acredito como é que a gente foi lidar com isso não tem novamente não tem bala de prata não tem resposta mágica não tem solução que vai cair do céu é preciso que a gente redesenhe o sistema eleitoral porque o sistema eleitoral impacta no sistema partidário o Acredito firmou cartas de compromisso públicas para dar liberdade e independência para os seus membros inclusive colocando contas bancárias independentes dentro dos partidos para os candidatos do Acredito então esse foi um pequeno mecanismo que a gente encontrou para começar a conviver cláusula cláusula de barreira é uma coisa que vai mudar o nosso sistema partidário candidaturas independentes são também uma parte dessa equação mas tudo isso tem que caminhar juntos para a gente melhorar nosso sistema de representação e o Acredito está querendo ser uma ponte nisso a gente não sabe exatamente como vai ser o novo mas para coligar o Brasil juntando todo mundo para construir essa nova forma de representação institucional agora bom gente dois minutos vamos lá é o seguinte a política que a gente tem a política institucional é essa que está dada se a gente concorda ou não é importante a gente hackear o sistema de dentro começa por aí então assim a gente tem que entrar na política mulheres homens que acreditam na política como um caminho de transformação para o nosso país tem que entrar lá porque o problema é que não acho que a maioria das pessoas que estão lá são pessoas que não acreditam nisso o problema é que as pessoas que constroem e vivem dessa política estão usando esse sistema para pensar o desenvolvimento que a gente não acredita para o país então se a gente acredita a gente tem que estar lá e eu acho que as mulheres precisam assumir mais esse lugar a gente não assume e tem uma série de questões que impedem então a minha pauta pessoal é trazer mais mulheres para a política porque quando a gente está falando sobre representatividade a gente está falando sobre a possibilidade da gente construir o país que a gente acredita com as diferentes versões não tem nenhum problema os homens estarem lá mas tem muito problema as mulheres não estarem não tem nenhum problema os brancos estarem mas tem muitos problemas quando os negros não estão é disso que a gente está falando a gente não pode deixar isso de levar em consideração esse ponto e a segunda é não existe partido ideal não existe ideologia ideal a gente acho que a bancada trouxe isso super bem a gente precisa estar em todos os lugares quem acredita na política tem que estar em todos os lugares e todo mundo não é gente então é isso que a gente tem que fazer se a gente quer estar se a gente quer ser politizado tem que ocupar esse lugar vamos lá a outra coisa a outra coisa é que todo mundo aqui vai bater a testa em algum partido e ficar brigando por espaço por legenda e por mudanças o fato é que mais de 30 partidos existentes eles são controlados de forma oligárquica pouco transparente e financiada por quem? adivinha 900 milhões de fundo partidário 1.7 de financiamento eleitoral para partidos eles fecharam o comércio para se auto-elegerem ou seja o desafio aqui e independente de partido de ideologia é de todo mundo se não conserta os partidos políticos a gente vai ter uma democracia mais enfraquecida ok a gente é signatário de um acordo que chama nova democracia nesse acordo nova democracia a gente fala sobre um tripé que deveria que a gente deveria estar debatendo como sociedade e estamos estamos avançando esse tripé passa por transparência partidária por melhorar os partidos políticos por abrir essa caixa preta que são os partidos políticos hoje ele passa por repactuação de formatos de financiamento de campanhas eleitorais e de partidos políticos e ele passa por garantia e discussão de um formato de candidaturas independentes a pauta da bancada especificamente é o seguinte o nosso posicionamento é nós achamos os partidos políticos absolutamente necessários para o funcionamento da democracia nós achamos que o funcionamento dos partidos políticos hoje é bastante preocupante com raras exceções é muito muito difícil é muito ruim a lógica de um partido político então a gente acredita que precisamos de candidaturas independentes a gente precisa quebrar de fato desse monopólio e a gente precisa só que a gente precisa fazer isso num formato que não seja para reforçar o individualismo que já existe na política se a gente só libera candidaturas independentes o que a gente pode fazer é pegar pessoas que conseguem financiar campanhas caríssimas e elas vão financiar suas próprias campanhas elas vão entrar para começar a controlar o orçamento público a gente acredita em outras coletividades podendo disputar política então tem um modelo que a gente discute muito que é o de listas cívicas que é por exemplo se a bancada ativista independentemente de partidos pudesse lançar uma série de candidatos e esses candidatos fazer uma disputa eleitoral com um somatório de quociente eleitoral a gente acredita que isso beneficiaria o funcionamento da democracia o funcionamento dos partidos e permitiria com que os nossos movimentos todos aqui inclusive pudessem participar da democracia de uma forma mais concreta e menos refém dos partidos agora ele deve bom gente vamos lá em primeiro lugar eu queria deixar claro aqui que uma experiência que a gente teve no congresso é o seguinte por incrível que pareça os partidos isso todo mundo já sabe partido não é ideologia coisa nenhuma partido é só legenda para você chegar lá e um sintoma disso é que no congresso todos os parlamentares eles respeitam muito mais as suas bancadas suprapartidárias do que as suas bancadas partidárias vou dar um exemplo prático vamos supor que vai ter uma votação de demarcação de terra indígena e aí tem um cara do PT que é da bancada ruralista e isso ocorre a ruralista fala você vai votar contra os índios o PT fala você vai votar a favor dos índios ele vota com a ruralista ele não vota com o PT então esse negócio de que a partida acabou tanto é que o MBL mesmo tem um candidato em um monte de partidos tem no PT no PSOL brincadeira tem no PT tem no PT que é um partido até de esquerda PRB PP tem uma série de candidatos em todos os partidos inclusive eu e o Kim vamos ser candidatos ou a estadual quem é federal pelo DEM junto com o Holliday que está aqui o nosso vereador negro inclusive e não entrou para o sistema de cortes mas entrou pelo seu mérito sim porque ele é um cara fenomenal e nós somos a favor de uma coisa que pode quebrar o sistema dos partidos que é a candidatura independente a candidatura independente nós somos pioneiros na defesa da candidatura independente e também contra o fundador eleitoral porque para quem não sabe hoje você financia tanto a campanha do Bolsonaro quanto a do João Willis você financia ali a campanha do Boulos da Manuela Dávila e de repente sei lá do PSDB do Alckmin também então nós somos contra o fundão partidário achamos um absurdo acho que é mais de 3 bi acho que passou o fundão então nós somos completamente contra isso e infelizmente hoje a nossa realidade é ter que usar um partido para entrar então nós usamos o partido como mera legenda num cálculo extremamente pragmático para que a gente tenha mais chances de colocar o maior número de parlamentares ali fazer uma bancada suprapartidária com os nossos ideais então o jeito que a gente quer enfrentar a política é esse sim é fazendo militância é fazendo comunicação e fazendo a parte institucional também é entrando lá para mudar de dentro para fora só para terminar aqui eu queria dizer que no começo do debate foi acho que a primeira frase foi dita do Emicida então só vou terminar com uma frase do Emicida muito boa o Lula é inocente ele não é culpado não é a brisa que ele passa obrigado Temos uma última pergunta para depois fazer o encerramento essa pergunta também para todos os grupos qual a opinião dos movimentos sobre o pacto federativo e sobre a grande concentração de poder que temos nas mãos do governo federal iniciamos com o agora na verdade a construção da agenda do agora não tem essa definição fechada mas eu posso passar eu acho que é uma opinião a partir dos princípios que é hoje há uma concentração enorme nas mãos do governo central porém os gastos públicos desde a redemocratização desde a constituição de 88 na verdade acaba sendo crescentemente maior recarregando nos municípios principalmente na área de saúde e educação então a discussão do pacto federativo ela é fundamental mas principalmente para ter mais receitas para os municípios e em estados também mas com mais autonomia a gente acha que isso tem uma capacidade de gerar muito mais participação também das pessoas em relação a políticas públicas um senso de pertencimento que é muito importante para a política pública mas também para a própria formação do estado eu acho que só complementando é pensar que as pessoas vivem no município então quando a gente pensa nessa questão e o pacto federativo quando você tem uma maior concentração de poder na esfera federal você tira a autonomia e o poder dos municípios que é quem pensa a transformação a gente já tem um equívoco nessa construção então acho que a repactuação que a gente precisa fazer precisa ir nesse sentido de olhar onde a gente realmente precisa trabalhar para combater as desigualdades que a gente precisa fazer para desenvolver o nosso país Bancada A bancada também a gente não faz essa discussão o que a gente faz de reflexão interna é o seguinte a forma como o nosso pacto federalista hoje está dado ela gera uma dinâmica entre a classe política que é uma dinâmica de dependência brutal entre os diferentes níveis então assim por exemplo um vereador de uma cidade do interior que não tem imposto e não tem orçamento tem coisas irrisórias de imposto e orçamento e um prefeito essas duas pessoas elas tem que o tempo inteiro estar negociando com governo do estado e com governo federal com ministérios com congresso porque é dali que saem os recursos para você fazer qualquer mudança na sua cidade esta lógica gera uma aglutinação que é basicamente a estratégia histórica do PMDB que é por isso que o PMDB é o nosso principal partido mais forte no Brasil e é por isso que todo partido brasileiro tende a virar um PMDB em potencial é que você que é um ministro por exemplo que tem uma caneta na mão quando um deputado federal vem pedir recursos para você ele está pedindo recursos te apresentando um vereador te apresentando um prefeito e tudo isso é uma lógica para ganhar eleição outra vez é eu conseguindo 20 mil votos ali 5 mil votos ali 10 mil votos ali a gente precisa essa pauta ela não é menos importante não fez um debate profundo da bancada então não temos uma resposta mas a gente sabe que existe um problema brutal aí dentro a gente está aprendendo sobre esse problema para conseguir construir de forma participativa propostas de que é um outro pacto federalista porque de novo propor qualquer outro pacto federalista de partida é muito complexo você tem que mexer em estruturas institucionais históricas do nosso país MBL bom vou tentar ser bem rápido aqui em primeiro lugar não é pacto federalista é pacto federativo então vamos lá o que é o pacto federativo hoje que é algo que a gente tem assim na proposta a gente não fugiu do debate a gente não fica não vamos ver com a sociedade é aquele papo não vamos falar aqui de baixo para cima tudo bem a maioria das pessoas é contra o estatuto do desarmamento então vamos falar de baixo para cima mas quando é estatuto do desarmamento eu vou recorrer aqui aos meus especialistas não nós somos aqui realmente a favor da política de baixo para cima e é por isso que a gente quer rever inclusive o pacto federativo como que funciona hoje 70% dos nossos impostos vão para a União um pouquinho para o Estado e menos ainda para o Município na prática o que acontece todo mundo tem que ficar mendigando ali emenda para os maiores partidos da União que inclusive se inclui é lógico o PMDB que inclusive é um partido ali de extremo centro onde há poder estou aí dentro não tem ideologia nenhuma o PMDB essa mesma história não é uma política tá beleza então nós somos a favor de rever esse pacto federativo lembrando que o debate da educação passa pelo pacto federativo por exemplo por que que um professor aqui público de São Paulo e a minha mãe é professora de escola pública aqui em São Paulo por que que ela ganha menos do que um professor público do Maranhão menos da metade porque o Maranhão que é um estado deficitário tem ali as suas emendas tem ali o seu pacto federativo que tira dinheiro dos pagadores de impostos de São Paulo inclusive dos maianenses que estão aqui leva o dinheiro para lá e ali o governador consegue ser populista para aumentar o salário de professor sem ter ônus no ICMS do pessoal de lá no ICMS não desculpa nos impostos federais que as pessoas pagam no Maranhão então o pacto federativo para nós é uma questão central é muito importante que a gente revise isso e isso sim é a nova política a gente acredita que a revisão do pacto federativo é um debate que ele interfere em tudo educação segurança tudo tudo que você for falar de debate em que envolve dinheiro que é tudo você precisa reenvolver a revisão do pacto federativo porque hoje é uma anomalia aqui no nosso país obrigado é bom que na verdade que todo mundo aqui pelo menos concorda com a revisão desse pacto nós todos vivemos nas cidades só que 80% das cidades do Brasil elas tem menos ou igual a 50 mil habitantes o que faz com que elas não consigam gerar tantas receitas e na verdade geram mais despesas e tem que na verdade pedir aos estados que tem que pedir as uniões a união esse dinheiro que vem em forma de transferência que traz gargalo e que eventualmente você tem aí buracos que você não consegue enxergar aonde esse dinheiro está sendo desperdiçado enfim e aí realmente a gente precisa propor mas eu acredito estar fazendo uma agenda em cima disso e aí o Oriar vai completar e pessoal para vocês verem que esse debate de esquerda e direita quando você traz rever uma divisão entre as responsabilidades de um lado e quanto dinheiro você tem para cumprir essas responsabilidades é uma pauta de direita ou de esquerda rever um pacto federativo que não faz o menor sentido que tem competências super mal desenhadas entre municípios estado governo federal é uma pauta que é isso que o Brasil tem que estar discutindo a gente tem que estar discutindo isso buscando convergência buscando diálogo porque tem coisas ali que não fazem o menor sentido não tem a menor racionalidade e aí o que é concretamente cada área tem um impacto enorme a gente redesenha o nosso pacto fiscal que hoje é o drama da guerra fiscal que a gente tem entre os estados a gente tem não só do lado do gasto mas também do lado da arrecadação enfim uma briga enorme entre os estados mas do lado do gasto também você tem uma dissonância enorme quando a gente fala de educação você tem competências que se sobrepõem você tem municípios ali o meio do ensino fundamental que fica entre estados e municípios em segurança mesma coisa não tem um sistema unificado para tratar de segurança no país que está relegado ali aos estados e é isso que a gente fala quando a gente fala trazer democracia para a base construir política de baixo para cima isso passa inclusive por fazer um estado que faça sentido que converse com o cidadão para começar a definir política definir programa começar a definir orçamento e isso é reformar o pacto federativo brasileiro quero agradecer o convite do Grêmio e dos organizadores desse evento o Felipe e o Pedro e do presidente do Grêmio Arthur pela oportunidade que eu estou tendo de ter contato com os alunos de graduação num nível tão bom respeitoso debatendo ideias isto para quem participa do movimento estudantil como eu há 40 anos sabe que não é sempre que a gente consegue em geral as assembleias são bem bagunçadas mas vocês devem agradecer muito e pensar muito que vocês podem expor suas ideias e estar discutindo quando eu fui presidente da LAUSP em 1970 todos os organismos estudantis tinham sido proibidos o único organismo que existia era a LAUSP então a gente fazia política na LAUSP e não podia encerrar então eu juntava o pessoal para fazer uma reunião no campo de futebol do CPUSP distribuía as camisas da LAUSP para quem ia participar assim não tinha perigo de ninguém ter não havia alguma infiltração e ali a gente tomava grandes decisões escondido e todo mundo com uniforme sendo que tinha gente que nunca tinha chegado perto de uma bola antes isto mostra essa diferença e vocês tem que aproveitar o único prejuízo é que os uniformes da LAUSP subiram todos agradeço então ao Grêmio a oportunidade e passo a palavra para o Felipe fazer o encerramento bem pessoal só reiterando o que o professor falou é sempre bom a gente deixa bem claro deixar sempre o discurso aberto para todos falarem então com isso eu queria agradecer o MBL o Acredito o Agora e a Bancada por conseguirem trazer esse diálogo saudável sobre todas as partes que estão envolvidas são movimentos que estão sempre dentro inseridos dentro da política e agradecer também ao professor Campomar por conseguir mediar e conseguir todos nós juntos fazermos esse evento saudável então em nome do Grêmio Politécnico agradeço a todos e boa tarde esse é mais o pessoal a gente tem um presente que é o livro com a história do Grêmio para vocês então agora boa tarde vocês sentados e aí Obrigado.